Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Aqui Se Bebe, uma conversa do Hub Rio Gastronomia, do Jornal Globo, sobre o adorável mundo de garrafas, copos, taças e coqueteleiras. Hoje a gente vai tratar do rico universo dos destilados, o que une, o que distingue aguardentes, conhaques, vodkas e whiskeys. Para tratar de tema tão vasto, convidamos a bartender e sommelier Daisy Novakoski. A Daisy sabe tudo. Ela é integrante da Associação Brasileira de Sommelier, da Associação Brasileira de Whiskey, da Associação Internacional de Bartenders e é uma imortal da Academia Brasileira da Cachaça. Os destilados, eles se unem pela sua grande família, na sua forma de fazer, e eles se separam imediatamente pela matéria-prima que se escolhe ao se fazer o destilado. Então você tem os destilados a base de frutas, de cereais, de vegetais, e aí você começa já nesse terceiro, segundo grande grupo, né? A base deles, né? Do que você vai fazer e aí vai caminhando, caminhando, caminhando e remonta a uma série de histórias, de novelas até. Existe hoje uma regulamentação para se definir o que é o que, o modo de destilar whisky, vodka? Para fazer um whisky, eu vou precisar de cevada maltada, cevada maltada nada mais é de que uma cevada em que eu coloco para germinar quando os grãos começam a abrir ligeiramente. Eu preciso que isso aconteça, porque o grão da cevada é muito duro. Se eu pegar aquele grão e colocar para ferver, não abre nada, não acontece nada, porque eu preciso do açúcar que está lá dentro, para poder gerar o açúcar que vai gerar o álcool para fazer o whisky. A diferença entre, principalmente, todas as bebidas e o vinho, o vinho, se você deixar um cacho sobre o outro, aquele sumo lá embaixo fermentará naturalmente, aquilo vai virar vinho. Mas aí os homens inverteram o processo, eles começam a criar dificuldades para a vinha, para a uva, uma coisa muito mais difícil para poder dar valor a ele, né? Acha que a gente está vivendo um bom momento, no caso das nossas aguardentes, em termos de riqueza, variedade, qualidade? Hoje você tem essa discussão entre cachaça de alambique, cachaça de destilação contínua, agora já estamos entrando num outro momento que são as madeiras brasileiras, tudo é evolução, tudo é mais e mais para cima, né? Eu acho muito bom isso. Você participou do primeiro concurso de cachaças do Rio de Janeiro. Como é que foi essa aventura? Eu organizei, conduzi o primeiro concurso de cachaças do Rio de Janeiro. Foi uma delícia, foi muito bom, foi uma experiência muito prazerosa, com frutos maravilhosos. Quase todos os premiados do concurso hoje estão aí brilhando com as suas cachaças. E sinto muito a pena de nós não fazermos mais, de todas as outras cidades terem feiras de cachaça e o Rio de Janeiro não fazer feira de cachaça nenhuma. Nós temos produtores muito bons. O Rio de Janeiro é um concorrente nato a Minas. No Brasil já fazemos destilados maravilhosos. Nós temos uma produção de gins incrivelmente bons. Além da cachaça, nós estamos produzindo outras coisas muito boas. O vermute brasileiro, hoje em dia, é muito bom. E antigamente, nem nos cabarés a gente conseguia... O frequentador de cabaré, tentando se disfarçar, era muito ruim, era muito ruim, sabe? Você vê que até o Noel Rosa castigava as pessoas na música dele, né? Que dizia, vai beber vermute com amendoim. Queria te pedir uma dica, né? A gente podia deixar de aproveitar esse momento. Uma sugestão, uma receita de um drink, de um coquetel que envolva destilados. O que você sugere? Ah, eu vou dar uma receita base. É assim, são os ingredientes que você colocaria no uísque sour. Só que ao invés de colocar o uísque, você pode colocar o destilado que você quiser. Vodka, ou gin, ou cachaça, ou tequila. Aí você vai escolher o copo lá da sua casa, como medida padrão de dose. Digamos que você use 20 ml de uísque. 10 ml de suco de limão. 10 ml de licor de laranja. Um curaçal extra dry. Bota os três na coqueteleira. Três ou quatro pedras de gelo. Bate vigorosamente. Vigorosamente, é assim, ó. Tá, tá, tá. Aí você despeja numa taça. Dessas taças que você deve ter aí, que é toda a sua avó. De champanhe, de antigamente de boca aberta. Tem gente que gosta de botar aquela crusta na boca da borda. De sal ou açúcar. É optativo. Você vai trocar e fazer a mesma receita com o destilado da sua preferência. Deise, é isso. Olha, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo. Foi um papo. A gente quer aproveitar um pouco aí dos seus enormes conhecimentos para tratar desse adorável universo. Que pena que acabou. Não vão faltar oportunidades. Mas agora a gente vai fazer um Open Bar Nacional. É, quando sair a vacina a gente faz. É, para a gente cantar e dançar até que não mais poder. É, beleza. É, tudo. É, tudo. É, tudo. Obrigado.